Fala pescadores, aventureiros, tudo bem com vocês? Ó, frio, final de agosto, tá um frio, um frio hoje, chovendo, acho que deve estar uns 7 graus Eu vim pra uma pescaria aqui no Corgo, aqui no Poço da Pantera, já vou mostrar pra vocês A mulher não saiu de casa, tá muito frio, hoje aqui na pescaria em busca dos piaus, hein? Vamos ver se os piaus tá comendo com esse frio, mostrar pra vocês aqui, mas tá muito frio e chovendo, hein? Mas chovendo mesmo, tamo aqui, ó, a Pantera lá, a Pantera, a Pantera aí, ó Ó, pessoal, tamo aqui no Poço, vamos tentar, vamos começar a avessar uns brutos aqui, ó E chuva, hein? Chuva sem dó, vamos lá É, pessoal, pedi desculpa pra vocês aí, choveu a tarde inteirinha, inteirinha, eu tô encharcado, ó Capa de chuva, encharcado, encharcado Pegando uns piauzinhos aí, agora dei uma trégua na chuva, vou mostrar pra vocês aí, viu? Fica comigo aí, vamos lá Mas eu tô encharcado, choveu a tarde inteira, hein? Frio Tô acabado, mas vamos lá, vamos que vamos Olha o poção, ó É isso aí, pessoal, acompanha aí, ó Acompanha aí as pisgadas Massinha especial, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tô perdendo uma pisgada atrás da outra A pantera chegou, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ó o Bruno, ó o Bruno, tá comendo. Aí ó, o bebê de pial, tá pegando muito. O bebê de pial. 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 Mas, ó, nunca vi tanto pial, hein? É pial, mais pial que água. O bebê de pial. 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 O bebê. O bebê. O bebê. O bebê. O bebê. O bebê. E a boa Pessoal, é isso aí Está escurecendo, eu vou embora Um abraço, coração de cada um de vocês Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Tchau